O Brasil tem hoje mais de 14 milhões de desempregados. Muitas empresas fecharam postos de trabalho por conta da crise. Mas, por outro lado, cumprir a cota de deficientes físicos no quadro de funcionários tem sido um desafio para muitas empresas. Em Arassatuba, por exemplo, existem 59 vagas num só lugar. E esse déficit vem se arrastando aí por cinco anos já. Já são oito anos trabalhando na mesma empresa. Adolfo é funcionário exemplar. Ele tem dificuldade para caminhar, mas isso nunca foi motivo para não encarar os desafios da profissão. Minha família sempre me incentivou muito a eu buscar as minhas coisas, eu ser independente e não ficar dependendo de outras pessoas para conseguir. O Adolfo faz parte de uma minoria, portadores de deficiência que estão incluídos no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, cerca de 6% da população tem algum tipo de deficiência física ou intelectual. Na prática, são mais de 12 milhões de pessoas, mas apenas 380 mil estão inseridas no mercado de trabalho. Para a gente entender melhor essa realidade, a cada 100 portadores de deficiência, apenas 3 têm carteira assinada. A lei é clara. As empresas com mais de 100 empregados devem ter de 2% a 5% do quadro de funcionários preenchido por pessoas com deficiência. Na Santa Casa de Aracatuba, por exemplo, essa meta está longe de ser alcançada e o problema se arrasta há 5 anos. Hoje, são 59 vagas disponíveis para o setor administrativo e de apoio. Segundo a responsável pelas contratações, os candidatos alegam a mesma coisa na hora de recusar as ofertas. A nossa grande dificuldade é que esse trabalhador venha e aceite a faixa salarial que o mercado oferece. O que a gente ouve nas entrevistas é que, ah, não, por este valor eu prefiro receber o benefício que o governo me dá. O hospital foi até alvo de processo na Justiça do Trabalho por não cumprir a lei. E precisa provar a cada dois meses que as vagas existem sim, mas as pessoas não estão interessadas. Nós mostramos ao Judiciário Trabalhista que essas pessoas não têm no mercado. E o tribunal nos entendeu e nos colocou numa posição de manter o contato na imprensa, nos órgãos, para tentar preencher essas vagas. A Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos de Aracatuba e região aponta maneiras para resolver o problema. Eu acredito que as empresas deveriam se empenhar no treinamento desse pessoal. Tem muitas funções que eles são muito capazes, são muito inteligentes. E dariam, assim, super certo nas funções necessárias aí nas vagas. E a outra solução seria a lei ser mais maleável em relação a isso? Com certeza. A lei precisaria ser mais branda, não ser tão lenta, para esse deficiente poder retornar o benefício. Quem conseguiu seu espaço no mercado de trabalho afirma que valeu a pena o esforço. Hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho as coisas do jeito que eu quero. Estou almejando comprar um carro para mim. Então, isso vale a pena, saber que eu sou uma pessoa útil e eu consegui me inserir na sociedade. Então, isso vale o preço? É verdade.